E aí galera, boa noite, boa noite, fiz um no face, além de deixar esse no meu canal aqui ó, é, falando aí pra galerinha do trecho aí galera, um forte abraço, feliz natal a todos, já passou, mas, esse vai especiar os meus amigos que passaram fora de casa, e que também vão passar ano novo, tá, estamos aí ó, na estrada porque gostamos, nem porque ganha tanto, deixando nossas famílias longe, filhos né, irmãos, pra levar de tudo pra você, tudo que você comeu ontem à noite na ceia, passou aqui ó, tudo que você comeu ontem passou aqui ó, do mais simples que tinha na sua casa um pão com ovo, até o salmão, passou aqui ó, no caminhão, e agora nós vamos começar a trabalhar para que você, tenha na sua mesa de réveillon, na virada de ano, do pão, com ovo, até o salmão, passando, do papel higiênico do banheiro, até o fogos que você vai estourar lá na laje, estamos aqui levando ó, no outro dia quando você passar mal, você vai na farmácia, comprar aquele engove, estou aqui levando ó, quando você chamar o Juca, você for pegar o detergente, o pano para passar no chão, aquele pano, aquele detergente, estou aqui levando ó, quando colocarem você sentado na cadeira, quando você sentar na mesa, quando você deitar na cama, aquilo ali passou por nós aqui ó, entendeu? então galerinha, estamos aqui, como também falo dos meus amigos, policiais, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, e estão de plantão aí ó, para que você tenha um bom divertimento, uma segurança, em caso de acidente, ter um cuidado, então galera, são profissionais, que meu, muitas vezes, você sai de casa e, neguinho está na gandaia, tira um barato ainda, lá, indo trabalhar lá, eu venho com muito orgulho, estou aqui com muito orgulho, entendeu? Estou fazendo o que eu amo, se você trabalha do que você gosta, você não tem trabalho, você tem um hobby, você vai com ânimo, entendeu? Então galera, forte abraço a todos, meu pessoal do trecho aí, os que estão com sua família, e os que não conseguiram, passar com sua família, estão na rodagem, porque esse nosso serviço, não pode parar né, se a gente parar, o país para, então nós nunca paramos, estamos aí, valor para alguns nós temos, para outros, muitas vezes, chegamos em um restaurante, para almoçar na estrada, para as famílias lá, viajando de carro, você entra com a chave, pendurada no pescoço, a vez que a calça suja, que foi desengatar, engatar a carreta, a mangueira pegou de graxa, um pneu furou, você entrou embaixo da carreta, foi tentar arrumar, trocar, e as pessoas ficam todas te olhando, com a cara suja, caminhonete, agora ninguém fala assim, que ele está sujo, porque ele estava, deve ter acontecido alguma coisa, ele estava arrumando um caminhão, para não atrasar a carga, muitas cargas galera, vocês não sabem, tem horário para chegar, senão o produto estraga, quem compra peixe, em São Paulo, a maioria dos peixes, vem de Seasa, os peixes, a maioria dos peixes, é tudo de Santa Catarina, litoral catarinense, os caminhão rodam a noite inteira, para estar aqui de manhãzinha, com o peixe fresquinho para vocês, vacina, vacina, é paulera, a noite inteira galera, para no outro dia, chegar no centro, no CD da empresa, e os carros pequenos, distribuir nos hospitais, entendeu, muita coisa, quando você vê o caminhão, rodando a noite ali, porque ele está com a carguinha especial ali, que ele precisa chegar lá no horário, senão estraga, muitas vezes, tem pessoas esperando já, esse medicamento lá, então é um mundo, que é fácil a população criticar, agora a população critica, só que ela não entende, ela não sabe o porquê, para tudo tem um motivo, então rapaziada, é isso aí, o vídeo que eu queria dizer para vocês, forte abraço, a minha rapaziadinha aí, que está na estrada, meu amigo QRA Mosquito, está lá no Nordeste, minha amiga Tchuca, está indo para a Vitória, lá Espírito Santo, com a galera da Translovato, eu aqui na estrada, Toninho ali da Ativa Logística, está indo para BH com o Sidney lá, Papagaio, está indo para o Rio de Janeiro ali também, toda a galerinha da Ativa aí, na atividade na madrugada, beleza? Pessoal do CETEX aí, CETEX Correio que não para aí, 24 horas na correria, só nós do trecho galera, sabemos que nós passamos, criticar é fácil, sem saber como que funciona, o sistema do transporte de carga, por isso que eu costumo falar, só nós entendemos, beleza rapaziada, fiquem com Deus, um forte abraço, por Casoim Caminhoneiro Mauá, tá? Felicitações a todos nós aí, caminhoneiros que passamos aí, Natal fora de casa, alguns vão passar o ano novo também fora de casa, e é isso aí galera, é por amor a profissão, só nós que estamos no trecho, entendemos aí, o que está na estrada aí, beleza galera? Não desanima com críticas não, tá? Criticar é fácil, sem entender, verdade? Vamos que vamos, levantar a cabeça, 2019 está aí a conquista, e vamos que vamos, fechou galera, um forte abraço, só aí o Caminhoneiro por cá, fiquem com Deus, e tudo de bom galera!